Todo jovem que fez o ensino médio e também o ensino fundamental, com cursos de inglês, espanhol ou qualquer outro idioma, tem no mínimo um nível básico de conhecimento do idioma. Não saia daí, a gente conversa sobre isso. Lembrando que esse vídeo específico eu estou fazendo porque o nosso colega Diogo Gomes acabou tendo dúvida. Ele começou a fazer o currículo e na hora que chegou em idiomas, ele teve a seguinte dúvida. Ele cursou durante o ensino médio e fundamental durante sete anos o curso de espanhol. E agora? Vale colocar isso no currículo? E a resposta é sim. Por quê? Porque o boletim escolar teu já prova que você teve um conhecimento daquele idioma. Você estudou durante sete anos o idioma espanhol e você passou nas provas que foram aplicadas. Então, no mínimo, um conhecimento básico do idioma você tem. Está montando o teu currículo? Chegou na parte de idiomas? Pode colocar sim que você tenha um conhecimento básico, seja do espanhol, do inglês ou seja lá qual for o idioma que a tua escola colocou como um ensino obrigatório. Ok? O boletim escolar é a tua prova. Você não vai ter um diploma, mas o teu histórico escolar já fala que você fez e passou. E também o boletim escolar já aprova isso. O vídeo em que eu explico como você coloca isso no teu currículo, eu vou deixar em descrição do vídeo, nesse aqui de descrição do vídeo. Se você quer aprimorar um pouco mais qualquer que seja o idioma, eu vou deixar um outro link com várias páginas que têm cursos online gratuitos para você. A maioria deles não dão certificado, tá? Mas você vai aprender muito bem o idioma. Lembrando que é muito legal se você se inscrever aqui e tudo aquilo que você precisa saber sobre construção de uma carreira no futuro que não está muito longe de você, jovem, entrar no mercado de trabalho. Todas as dicas, tudo o que você precisa saber, você encontra aqui no canal do professor Alexandre Custódio. Inscreva-se e venha com a gente em vários vídeos. Te espero no próximo vídeo. Um abraço, gente! Tchau, tchau!